Pim-pam! Subscribe! Mamãe Tubarão? Bebê Tubarão? Os nossos vizinhos pediram para cuidar do bebezinho tubarão. Nós cuidamos deste bebê antes, não foi? Vamos cuidar bem do bebezinho juntos. Tá bom! Oi, bebezinho! Você quer decorar a árvore juntos? Oh! O que vamos fazer? Ah! Não vamos perder tempo. Bebezinho, vamos cantar uma música. Isso mesmo! Vamos cantar a música Achei Você! Família Tubarão? Onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Estamos aqui! Achei você! Bebezinho, prove os biscoitos de Natal que fizemos. Fico feliz que você se sente melhor, bebezinho. Nós vamos sair para nos divertirmos. Tudo bem! Tomem cuidado! Oi, peixes elfos! Oi, bebê tubarão! Oi, bebê tubarão! Oi, bebê tubarão! O bebezinho tubarão veio também! Essa não! O bebê! O bebê está chorando! Amigos, vocês podem cantar a música Achei Você para o bebezinho? Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Peixes elfos, onde estão? Achei você! Achei você! Achei você! Estamos aqui! Achei você! Achei você! Ouvir o bebezinho dando risada me deixa feliz! Eu também! Eu também! Ho, ho, ho! Vamos carregar os presentes e ir! Ho, ho, ho! Ah, é o tubarão Noel! Vamos até lá! Obrigado, peixes elfos! Oi, tubarão Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, bebê tubarão! Oh, o bebezinho tubarão está aqui também! Vocês gostariam de me ajudar a entregar os presentes? Uau! Nós adoraríamos! Ho, ho, ho! Dá pra ver toda a cidade! Que legal! Não precisa ficar com medo, bebezinho tubarão! Eu vou cantar a música Achei Você! Tubarão Papai Noel, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Estou aqui! Achei você! Tubarão Noel, todos os presentes sumiram! Essa não! Tenho certeza que foi o polvo ladrão! Vamos até lá! O ladrão está ali! O polvo ladrão está bem ali! Ah! Vocês acham que podem me alcançar? Sem chance! O polvo ladrão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Te peguei! Seu polvo ladrão levado! Ah! Socorro! Ah! Ah! O que? Bebê tubarão? Por que você saiu da chaminé? Ah! O tubarão Noel está aqui também? Oh! 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 Feliz Natal! Graças ao bebê tubarão e o bebezinho, achei meus presentes perdidos! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado, tubarão Noel! Desce, 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 desce! Um pouco mais! Ok! Vamos lá! Beira da praia! Beira da praia! O Noel nada! O Noel nada! Natal de verão! Natal! Nadar com o Noel! Noel! E se eu for? E se eu for? O Noel vai falar! O Noel vai falar! Você já viu elfos fazendo um churrasco? Na beira da praia! Beira da praia! Beira da praia! O Noel nada! Noel nada! Natal de verão! Natal! Nadar com o Noel! Noel! E se eu for? E se eu for? O Noel vai falar! O Noel vai falar! Já viu uma rena surfando com um elfo? Na beira da praia! Hoje é Natal! Pinfong vai ter uma festa de Natal com a família Tubarão! Pinfong nada pelo mar! Mas a família Tubarão não está em lugar nenhum! Hã? Cadê todo mundo? Bebê Tubarão! Cadê você? Pinfong! Saímos pra comprar coisas pra festa de Natal! Mas agora eu e minha família estamos perdidos! Você pode nos encontrar? Precisamos encontrar toda a família para ter a festa de Natal! Você vai ajudar Pinfong a encontrar a família Tubarão? Vamos achar o Papai Tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? É esse o Papai Tubarão? Quebra, quebra, quebra! Feliz quebra, quebra Natal! Me dê nozes! Me dê nozes! Aquele não era o Papai Tubarão! Era um quebra-nozes! Amigos, vamos procurar o Papai Tubarão de novo! Papai Tubarão, você está aqui! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Papai Noel? Essa não! Estou usando as roupas erradas! Assim é melhor! Eu vou entregar presentes agora! Aquele também não era o Papai Tubarão! Hã? Será que é o Papai Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, o Papai Tubarão! Obrigado por me encontrar! Estou indo primeiro me preparar para a festa! Ha, 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 ha! Natal! Tubarão! Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela Mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a Mamãe Tubarão! Feliz Natal! Somos peixes! Cantores! Uau! Eles cantam muito bem! Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo! Aqui tem uma cauda redonda e uma pontuda! Qual delas é a da Mamãe Tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a Mamãe Tubarão! Você é a Mamãe Tubarão? Ufa! Eu fui levada pra longe! Obrigada por me encontrar! Estou indo me preparar pra festa! Natal! Dudurududu Tubarão! Ha, 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 ha! Então, de quem é essa cauda? Ah, era um peixe gato! Ha, 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 ha! Pinkfong, fiquei sabendo que você vai dar uma festa Me convide também Quanto mais, melhor Te vejo na festa Vamos procurar a vovó Tubarão Você já viu um tubarão De calda laranja Você já viu um tubarão De calda laranja Achei a vovó Tubarão! Eu não sou um tubarão! Papai Noel! Cadê você? Ah, achei que tinha acertado dessa vez! Vamos procurar de novo? A vovó Tubarão de calda laranja está... Bem aqui! Você me achou muito bem! Uau! Achamos a vovó Tubarão! Com boas meias de Natal também! Então eu preciso ir rápido pra festa de Natal pra pendurar essas meias! Natal! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ah! Aquela calda verde deve ser do Vovô Tubarão. Vovô Tubarão, pode sair! Feliz Natal! Eu sou um elfo que prepara presentes. Estou ocupado! Presentes! Muito ocupado! Presentes! Uau! Presentes de Natal! Vamos procurar pelo Vovô Tubarão de novo? Uma calda verde! Será que é o Vovô Tubarão dessa vez? Onde eu estou? Tenho certeza que estava a caminho da festa do bebê tubarão. Hã? Tubarão Martelo? A festa é por ali! Deve ter muitos amigos vindo para a festa! Vai ser muito divertido! Vamos procurar o Vovô Tubarão de novo! O Vovô Tubarão está... Bem aqui! Ufa! Eu estava perseguindo o Homem de Biscoito e acabei aqui! Obrigado por me acharem, amigos! Vejo vocês na festa de Natal! Natal! Tubarão! Agora, quem falta a gente encontrar? O bebê tubarão! Acho que o bebê tubarão está numa dessas caixas! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, adivinha onde o bebê tubarão está se escondendo? Abramos a caixa da esquerda! Bebê tubarão, você está aqui? Esse não é o bebê tubarão! É um baiacu! Vamos dar mais uma olhada! Estamos procurando o bebê tubarão de cauda amarela e pontuda! Vamos tentar a caixa do meio? Você me achou! Na verdade, eu preparei um presente pra você! O presente... Sou eu! Eu serei o seu melhor amigo! Eu serei o seu melhor amigo! Pinkfong! Amigos! Obrigado por nos acharem! Vamos começar a festa? Eba! Feliz Natal! É véspera de Natal! Vamos entregar todos os presentes! Lá vamos nós! Atravessando a neve na véspera de Natal Levando alegria pra todas as famílias Árvores brilhando por todo o caminho Levo esses presentes para nos divertirmos! Ho, 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 ho! Pra onde os presentes foram? Eles estão fugindo! Vamos pegá-los! Cadê vocês presentes? Parado aí! Cadê vocês presentes? Parado aí! Na, 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 bem aqui eu tô aqui Na, 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 você não vai me pegar Na, 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 e não consegue nem me ver Na, 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 bem aqui cadê você? Ei! Te pegamos! O jogo acabou! Essa não! Finalmente! Vocês acharam todos os presentes! Muito obrigado! Atravessando a neve Na véspera de Natal Levando alegria Pra todas as famílias Árvores brilhando Por todo o caminho Levo esses presentes Para nos divertirmos Tchurutu 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 Boas festas O Natal já tá chegando Que dia feliz! Tchurutu 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 Boas festas Tem presentes de Natal Que dia feliz! Essa não! Essa não! O sol está nascendo! Temos que nos apressar! Tchurutu 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 Vamos, vamos, rápido! Tchurutu 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 Vamos, vamos, rápido! Tchurutu 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 Vamos, vamos, rápido! Tchurutu Obrigado por toda a ajuda! Este presente é para você! E para você! E para você! Boas festas! Boas festas, Papai Noel! Uau! É a família D dos Tubarões! Bebê, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê, tubarão, 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 tubarão! Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, 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 tubarão! Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, 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 tubarão Bovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bovó, tubarão, 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 tubarão Bovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, vovô vai Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bundu Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedu Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedu Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Olá, pessoal! Ho, ho, ho! Eu sou o Papai Noel! Hoje é véspera de Natal! Eu darei presentes de Natal para todos vocês! Hum! Espera! Cadê a rena? Rena! Rena! Pela neve vou, vou com o meu trenó Pelos campos vamos, indo sem parar Ho, ho, ho! Sinos vão tocando, alegrando a todos Nos divertimos rindo e cantando essa canção Ei! Bate o sino pequenino, sino de Belém Ho, ho! Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Ei! Bate o sino pequenino, sino de Belém Ho, ho! Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Ei! Oh! Rena! Você estava aí! Vem, Rena! Vamos lá! Pela neve vou, vou com o meu trenó Pela neve vou, vou com o meu trenó Pelos campos vamos, rindo sem parar Ei! Sinos vão tocando, alegrando a todos Nos divertimos rindo e cantando essa canção Ei! Bate o sino pequenino, sino de Belém Ei! Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Ei! Bate o sino pequenino, sino de Belém Ei! Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Ei! Papai Noel, venha logo! Bebê tubarão, du-du-du-du-du-du-du Tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vou, vou! Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, tubarão Vou caçar Poste, poste, doesse, faze, doesse, doesse, faze, may Что né? Sons e Salvos Sons e Salvos Sons e Salvos Sons e Salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Este é o Hospital Bebê Tubarão. Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem. Me pergunto quem veio para o hospital hoje. São os amigos predadores. Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda. Pessoal, por favor, entrem no hospital. Primeiro paciente. Leão, entre, por favor. Onde está doendo o que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei. Você está com uma ferida na cabeça. Ai, ai, pulsa, pulsa, isso dói muito. Eu vou fazer você melhorar rapidinho. Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O quê? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça. Você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida. Vamos limpar seu rosto primeiro. Certo, o seu rosto está limpinho. Isso, que rosto bonitão. Vamos dar uma olhada nas feridas? Onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum, que delícia. Ah, não era uma lupa. Era um lanche. Ah, tem muitos germes. Ai, 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 ai. Você foi muito bem. Está quase recuperado agora. Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem. Certo, você não vai sentir mais dor. O leão Duru, du, 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 agora está Duru, du, 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 recuperado Duru, du, 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 tratamento finalizado! Uhul! Obrigado por cuidarem de mim. Agora eu vou me divertir. Fico feliz que você melhorou. De agora em diante, não brigue com seus amigos. Vocês precisam se dar bem. Onde está doendo o que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava. A sua cauda foi mortina por piranhas. Ai, au, ai, au. Está doendo muito. Parece estar doendo muito. Nós vamos te ajudar a melhorar. Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras. Como vamos fazer isso? Ah, ai, está doendo muito. Aguenta firme. O enfermeiro vai cuidar de você logo. Um, dois, três. Pronto! Muito bem, amigos. Retiramos todas as piranhas. Vamos passar remédio na ferida para tirarmos os germes. Ah, tem dois remédios que podemos usar. Qual devemos escolher? Certo. Vamos escolher o segundo tubo. O que é isso? Por favor, cuide logo de mim. Essa não. Isso não era remédio. Era tinta. Desculpe, eu já vou passar o remédio. Está ardendo, né? Logo vai passar. Só precisamos enfaixar a ferida com ataduras para não piorar. A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem, vamos usar a roxa. Uau! Amigos, graças a vocês o jaguar melhorou. Jaguar, juro, juro. Você está, juro, juro, juro. Bem melhor, juro, juro. Tratamento finalizado! Minha cauda maravilhosa voltou. Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado mesmo. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé Tem uma farpa na sola do seu pé Ai, 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 está doendo muito Deve estar doendo muito Vamos cuidar agora de você Temos que tirar a farpa primeiro Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado A farpa está bem profunda Ai, só mais um pouquinho, amigos Isso aí, foi ótimo Ai, dói muito Ela foi retirada Deve ter doido muito, mas você foi bem Agora vamos passar um remédio Nos livramos de todos os germes Enfermeiro, você é incrível Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho Estamos quase terminando Só precisamos colocar umas ataduras O seu tratamento terminou Você vai ficar bem Que alívio O urso está rindo de novo Tratamento finalizado Cuidado quando for andar na rua Não esqueça de checar as ruas Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes Muito obrigado, doutor e enfermeiro Graças a vocês Conseguimos tratar nossos amigos doentes Vamos ajudá-los juntos na próxima Tchau Feliz Natal É uma época divertida Eu adoro as decorações E brincar E o presente E a música Olha, vamos cantar músicas de Natal Vem, vamos cantar juntos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas pro Natal E ano novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Uau, que divertido É tão bom Vamos cantar juntos Tá bom Vamos lá Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Boas novas trazemos pra todos Boas novas pro Natal E ano novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Um Feliz Natal e Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Papai tubarão Papai Noel, Feliz Natal! Pra você, pra você, pra você E... Pra você! Festa, festa, alegria, é Natal Feliz Natal! O Twistmas chegou! Pessoal, vamos dançar! Feliz, Feliz Twistmas, árvore de Natal brilhante Todo mundo junto, cante, dança e come Vamos lá! Jingle, jangle, cantem todos Mingle, mangle, dança e come Ping-pong, sinos dourados, tocam, ding-dong Cante, ding-a-ling-a-ling-a-ling Hey! Twistmas, a dança do Natal Mexe, 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 twistmas Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, tá sim! Feliz, Feliz Twistmas, árvore de Natal brilhante Todo mundo junto, cante, dança e come Vamos lá! Jingle, jangle, cantem todos Jingle, mangle, dança e come Ping-pong, sinos dourados, tocam, ding-dong Cante, ding-a-ling-a-ling-a-ling Hey! Feliz, Feliz Twistmas! É! Oi, amigos Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Acho que alguns amigos doentinhos chegaram Doutor, nos ajude, por favor Amigos, vamos começar o tratamento logo Primeira paciente, vovó Tubarão Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Acho que comi Muitos pães de coxa Ai, minha barriga Sua barriga dói por ter comido muito Ai, 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 ai Minha barriga dói Não se preocupe Vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, estão prontos Vamos ajudar a vovó Tubarão a se sentir melhor juntos Ah, minha barriga Aguenta firme, vovó Tubarão Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Vamos dar uma olhada na barriga Onde está o meu estetoscópio? Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver O coração Está bem Essa não Ouça os sons de trovão na barriga Sem escolha Enfermeiro Prepare a injeção, por favor Injeção? Minha nossa! Não se preocupe Nem vai doer Vai ser rápido Um, dois, três Minha nossa! Me desculpe Não se preocupe Para terminar, vou te dar um remédio Enfermeiro Prepare o remédio em pó, por favor Vamos abrir o pacote Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der E só tomem a quantidade receitada Prometam! Agora, tome, vovó Tubarão De amargo A minha barriga está melhor Vovó Tubarão A sua barriga Está melhor Tudo digerido Me sinto bem melhor Muito obrigada Estou aliviada Fico feliz Mastigue bem e coma devagar de agora em diante Agora, próximo paciente Onde está doendo o que te traz aqui? Ai, ai, ai Minha garganta dói Você está com alguns espinhos na garganta Ai, 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 ai Isso dói muito Vamos tirar os espinhos rapidamente Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças Estou pronto Estou pronto Achei mais um Achei mais um Ufa! Removemos todos os espinhos Essa não, olhem Tem muitos machucados Vamos passar uma pomada Devagar E com cuidado E com cuidado Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo Muito obrigado Terceiro paciente Tubarão matelo Entre por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Au, au, au Eu bati a cabeça É uma concha Você está com um inchaço na cabeça Ai, au, ai, au Está doendo muito Meu rosto Essa não Está tudo bem Amigos Vamos nos livrar do inchaço do tubarão martelo Primeiro Vamos colocar uma compressa de gelo Vou preparar a compressa pra você Tem duas compressas de gelo Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita Aqui Ai, está quente! Opa! É uma compressa quente Eu sinto muito Vou trocar por uma compressa de gelo Vai estar gelado Que gelado Aguenta firme aí O inchaço está diminuindo Certo Vamos colocar pomada agora Vamos passar muita pomada no cotonete E agora colocar a pomada no inchaço cuidadosamente Você foi muito corajoso Vou colocar um curativo agora Amigos, que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Tudo bem Aqui Como se sente? Acho que já me sinto melhor Tubarão martelo Você está Bem melhor Tratamento finalizado Doutor, enfermeiro Obrigado pelo tratamento em dolor Cheguem bem em casa, pessoal E fiquem saudáveis Muito obrigado Amigos, vamos fazer os tratamentos juntos na próxima Tudo bem? Tchau Sou a reina do Papai Noel Mas eu fiquei doente Eu procuro alguém pra ajudar o Noel As crianças estão esperando o Natal Estamos aqui! Pepe fiquei doente Pepe tubarão Tim depo Tribo roubo Nunca Mamãe tubarão Miracle Tu Dou V peace Vamos Так Juru-juru-juru, nariz vermelho, juru-juru-juru, tubarão! Vovô tubarão, juru-juru-juru, tubarão, juru-juru-juru, nariz vermelho, juru-juru, tubarão! Estamos prontos! Vamos lá! Bebê tubarão, de nariz vermelho, tô ajudando o Noel neste Natal. Vou iluminar o caminho, com o meu nariz vermelho, brilhante. Ilumina! Bebê tubarão! Ilumina! Bebê tubarão! Meu querido Bebê tubarão, distribuindo presentes de alegria. Maravilhoso amigo Bebê tubarão, maravilhoso! Bebê tubarão! Feliz, feliz Natal Mas me sinto sozinho Queria um melhor amigo Pra rir comigo no dia de Natal Dia de Natal O mundo todo está brilhando Feliz, feliz Natal Você quer brincar comigo? Não há tristeza com você aqui Pra rir comigo no dia de Natal Dia de Natal O mundo todo está brilhando Dia de Natal O mundo todo está brilhando Uau, bonecos de neve Vamos cantar juntos Feliz Natal Bebê tubarão Feliz Natal Feliz Natal Vamos decorar juntos Boa ideia Vamos pôr estrelas E sinos E laços Uau! Enfeitamos a árvore de Natal Falalalalalalalala Época de alegria Falalalalalalalala Vista as suas roupas festivas Falalalalalalalala Cante as canções natalinas Falalalalalalalala Veja o Natal resplandecente Falalalalalalalala Toque a harpa e cante junto Falalalalalalalala Falalalalalalalala Vem comigo alegremente Falalalalalalalalalala Falarei sobre o Natal Falalalalalalalalalala Uau! Que lindo! Vamos cantar juntos! Sim! Uau! Lá se vai o ano velho Falalalalalalalala E o lobo vem chegando Falalalalalalalalalala Cante junto alegremente Falalalalalalalala Aproveitando este momento Falalalalalalalalalala O Natal chegou Pessoal, aproveitem a festa Vamos lá! Sou o músico Noel Venho de muito longe Sem tocar Bateria Sem toco bateria Bum de bum de bum de bum Bum de bum Bum de bum Bum de bum de bum Bum de bum de bum Bum de bum de bum Sou o músico Noel Venho de muito longe Sem tocar Piano Sem toco piano Linga, 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 linga A banda noé! Cantemos juntos! Nananananananã Nananananã 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 Ei! Boas festas! Ei, Pinkfong! Tem alguma coisa legal pra fazer no dia do Natal? Hum? Vamos ligar a televisão? Damas e cavalheiros! Apresentando o melhor grupo de cantores do oceano! A Feliz Família Tubarão! Um feliz, feliz Natal Todos estão tão felizes Vamos cantar todos juntos Tchurutu, 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 tchurutu! Oh, feliz, feliz Natal! Todos são tão especiais Vamos dançar todos juntos Tchurutu, 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 tchurutu! Muitas luzes brilharam Muitas luzes brilharam Música 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 Quero que esse Natal seja muito especial Me pergunto Me pergunto o que meus amigos vão fazer Música Toque toque alguém aí Deseja um feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão Tenha um feliz Natal É a hora perfeita É a hora perfeita pra fazer meias de Natal! Tchurutu, tchurutu, tchurutu! Feliz Natal! Toque toque alguém aí Deseja um feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão Tenha um feliz Natal É a hora perfeita pra Decorar As Árvores de Natal? Tchurutu, tchurutu, tchurutu! Feliz Natal! Toque toque alguém aí Deseja um feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão Tenha um feliz Natal É a hora perfeita pra fazer biscoitos especiais whispering Feliz Natal! Cheguei! Cadê todo mundo? Estamos aqui, tenha um Feliz Natal! É a hora perfeita pra cantar canções de Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Boas festas! Feliz Natal! Feliz Natal! Fofos, 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 Elfos do Noel! Ho, ho, ho! Vamos, vamos! Depressa! Fofos, 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 Elfos do Noel! Desejamos felicidade Oh sim! Oi amigos! Se estiverem doentes deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Me pergunto quem virá para o hospital hoje? Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram Essa não! Todos parecem muito doentes! Devemos tratá-los rapidamente! Então sigam-me pessoal! Primeira paciente! Mamãe Tubarão, entre por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente Au! Quente! Oh! Você se queimou com água quente Ai, au! Ai, au! Está doendo muito! A barbatana está ficando mais inchada Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor Mamãe Tubarão, está doendo muito? Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente Ahn? Tem dois chuveirinhos Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo Ahn? Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ahn? Era uma cobra repilante! Desculpa, mamãe Tubarão Vou cuidar de você do jeito certo Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe Tubarão parou de inchar Agora vamos passar pomada na bolha Ai! Au! Au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe Tubarão, juru-juru-juru Não vai mais, juru-juru-juru Sentir dor, juru-juru Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigada! Estou feliz que você melhorou Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo Segundo paciente, Pinkfong Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí Ai! Parece que você está com um corte no joelho Ai, ai, arde, está doendo muito Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore Aguenta aí, Pinkfong Vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro Ai, isso arde! Tudo limpo Ah, você se saiu muito bem Vamos passar um pouco de pomada Uhul, a ferida está quase curada Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro Uau! Pinkfong está recuperado! Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado Duro, 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 tratamento finalizado! Obrigado, amigos, agora posso me divertir Estamos felizes que o Pinkfong está melhor Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff Meu nariz está escorrendo Que frio Acho que você está resfriado Treme, treme, frio, frio Amigos, vamos começar o tratamento Para que o papai tubarão se sinta melhor Vamos usar um termômetro Para ver a temperatura primeiro Essa não, você está com febre alta Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido Vamos nos livrar da meleca amarela agora Monstros de meleca pegajosa Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa Uau, todos os monstros se foram Enfermeiro, você é o melhor Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão Essa não, são vírus maus Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio Uhul, os vírus se foram Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou Enfermeiro, por favor, prepare a injeção Espera, acho que já me sinto melhor Não se preocupe, papai tubarão O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer É só uma picadinha Picadinha Uau, já acabou Não doeu nem um pouquinho? Tratamento finalizado Me sinto melhor agora que o resfriado passou Estou feliz que todos melhoraram Obrigado, doutor e enfermeiro Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima Tchau Ah, ladrões Policial Pink Pong chegou Qual é o problema? Ladrões vieram aqui Todo meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos Todos os meus brinquedos sumiram Hum, tenho certeza que isso foi feito pela família tubarão de ladrões Família tubarão de ladrões? Sim, a família tubarão de ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da família tubarão de ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A família tubarão de ladrões é assim Hum, eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus Você tem razão E eles têm listras assim Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos, por que vocês não capturam a família tubarão de ladrões comigo? Tubarões ladrões maus Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês Amigos, vamos procurar a mamãe tubarão ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão! Capture ela! Ai, Pinkfong! Sou eu, a mamãe tubarão Estou procurando a mamãe tubarão ladra também Vamos olhar juntos de novo Era a mamãe tubarão verdadeira Me desculpe Vamos sentar de novo Hum, onde está a mamãe tubarão ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, mamãe tubarão ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir Não farei isso de novo Vou devolver todo o dinheiro que roubei Não gosto de ficar na cadeia Amigos, fiquei sabendo que o papai tubarão ladrão aparece bastante aqui Vamos dar uma boa olhada juntos Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo Ele está aqui Hum, só vejo peixes listrados aqui E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho Também não vejo o papai tubarão ladrão aqui Eu acho que o papai tubarão ladrão não está aqui Vamos olhar em outro lugar Hã? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele O quê? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Onde? Eu te achei, papai tubarão ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó tubarão ladra! Eu te achei, vovó tubarão ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Pink Pong! Pink Pong! Ah? Pink Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Oh! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Pink Pong, amigos, por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão ladrão de cauda listrada! Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada! Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum... Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um... Dois... Três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Ah! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem em paz! Ah! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! A minha barba sumiu! Você viu a minha barba! Minha barba de Papai Noel! Você viu a minha barba! Barba branca e fofinha! Algodão doce está derretendo! Muitas nuvens estão chovendo! Ah, não, 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 não é a minha barba! Você viu a minha barba! Minha barba de Papai Noel! Você viu a minha barba! Barba branca e fofinha! Cabel de milho! Ele coça! Macarrão! É uma delícia! Oh, não, 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 não é a minha barba! Ah, onde você está, minha barba? Por favor, volte! Você viu a minha barba! Minha barba de Papai Noel! Você viu a minha barba! Barba branca e fofinha! Falta do Pinkfong! Ote! Asas de anjo são minhas! Oh, não, 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 não é a minha barba! Oh, ho, ho, ho! Su, 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 su Ai, tá chato! Já sei! Vamos ter um bom, bom, bom! Natal! Cantemos alegremente O Natal chegou de novo Vamos tocar o trompete Toque a harpa e vem pro coro Cantemos alegremente O Natal chegou de novo Cantemos com alegre Lá, 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 lá Toque a harpa e vem pro coro Cante alto mais uma vez Todos agora Cantem bem alto Cante bem alto Feliz Natal! A, B, C do Natal A, B, C do Natal Vamos cantar juntos O Natal de A, Z A, B, C do Natal A, B, C do Natal Vamos cantar juntos O Natal de A, Z Vamos lá! Vamos lá! A, Anjos B, Bengala doce C, Chocolate quente D, Decorações E, Elfos F, Família G, Gelo H, Husky I, Inverno J, Jogos K, Karaoke L, Luzes M, Magos M, Natal A, B, C do Natal A, B, C do Natal Vem! Vamos cantar juntos O Natal de A, Z Assim! O, O Ornamentos B Presentes Q Quebranozes R Rena S Silêncio V Drenó U Uvas V Vela W Waffle X Xilofone Y Yeti Z Zig-Zag ABC do Natal Hey! ABC do Natal Ho! Vamos cantar juntos O Natal de A, Z Assim! ABC do Natal Hey! ABC do Natal Ho! Feliz, Feliz Natal O Natal de A, Z Querido São Nicolau, tem um segredinho Não conte para ninguém o que eu vou dizer O Natal está chegando, ó meu bom velhinho Diga o que vai me trazer, me conte se puder Quando chegar meia-noite estarei dormindo Você chegará descendo pela chaminé Encontrará todas as meias enfileiradinhas A minha é a menor, você vai saber Querido São Nicolau, tem um segredinho Não conte para ninguém o que eu vou dizer O Natal está chegando, ó meu bom velhinho Diga o que vai me trazer, me conte se puder Papai Noel, desejo que todo dia fosse Natal Atendo meu pedido Se sempre fosse Natal, seria tão legal Se sempre fosse Natal, seria tão legal Presentes pra todo lado Doces pra todo lado Se sempre fosse Natal, se sempre fosse Natal, seria tão legal Ah, eu já cansei disso Já chega, por favor, pare Todo dia é Natal, quando vai acabar? Todo dia é Natal, quando vai acabar? Presentes pra todo lado Presentes pra todo lado Festa sem parar Por favor Todo dia é Natal, mas tem que acabar Pare Todo dia é Natal, quando vai acabar? Papai Noel, por favor, acabe com esse Natal sem fim É Natal, é Natal, um dia só está bom Eba! O Natal acabou! Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão Bobó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, tubarão, tubarão! Vovô, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai Vovó, tubarão, tubarão, tubarão! Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever. Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube.